Brincando aqui os irmãos. Ó, amam brincar, gente, é o tempo todo assim. Amam brincar. Pituquinha, pituquinha. Você tá aí, né, seu putucão? Pode não, gente, olha. Passando por cima da irmã, pode um trem desse? A mãe fica brava. Tá vendo, gente? Eles estão com dois meses, a mãe já não tem tanta paciência. Ela não tem, não tem mesmo. Eles ficam tentando mamar, agora até que eles diminuíram as tentativas, porque ela tá brigando muito com eles. Até pra brincar, ela não tá com paciência. Olha, olha, ele até abaixa, gente, o medo. Ele abaixou, acho que não sei se pegou. Tem hora que ele enfrenta ela, né? Acho que eu até filmei isso. Olha, mamãe. Olha aí, tá vendo? Ele tá enfrentando ela, o pitucão. Pitucão pode enfrentar a mamãe, não. Eu acho que é porque ele, gente, é o alfa aqui da turma. Ele quer ser o alfa e ela acho que não quer deixar. Olha a briga deles dois. Gente, uai. Pra brigar não, fiura. Mas eu acho que é porque ele tá tentando ser o alfa e ela não quer deixar, porque é ela que toma conta de tudo aqui, né?